Felipe, você já esteve no Major em algumas oportunidades, mas acho que agora é diferente, você está aqui com a tua própria organização. Qual a sensação de poder participar de um evento tão grande e ver a Imperial no jogo com stickers, ver a Imperial participando de um evento dessa magnitude? Acho que é um sonho realizado estar no Major com a minha própria organização, junto com jogadores tão talentosos que eu sempre admirei, sempre fui fã, sempre fui amigo também, acima de tudo. E é muito irado, você falar sobre stickers é algo que eu parei para pensar agora quando estava abrindo, eu abri os stickers dos jogadores e pensar o quão louco é você ter a sua própria organização e você ter lá o sticker do Fire, o sticker do Fênix, em cima da sua própria logo, é uma sensação, não tem como mensurar, não tem como mensurar, é muito irado. E quando você começou com esse projeto, acho que ninguém imaginava que vocês iam ter um retorno tão rápido no sentido competitivo da coisa, né? Acho que todo mundo esperava uma parada midiaticamente forte, mas ninguém esperava, pô, os times em, sei lá, dois meses o time já estava pegando vaga para a Campeonato Internacional. Como que vocês da organização viram isso? Foi com surpresa? Ou, assim, nas primeiras semanas vocês já viram que ia dar resultado competitivamente falando bem mais rápido do que todo mundo imaginava? Então, quando a gente começou o projeto, eu particularmente falando, sempre confiava, sempre confiei na parte competitiva do time, mas claro que foi uma surpresa muito grande, de eles manterem isso, né? Não foi uma vaga em um torneio específico, né? A gente está mantendo a constância, cinco campeonatos foram cinco finais e tirando a vaga da Brecht que acabou por uma fatalidade, todos os outros títulos e qualificações foram concretizados, né? Então, acho que, não sei se dava para esperar essa constância toda, mas a confiança nos meninos sempre existiu desde o começo. E, quando a gente está falando de Major, a gente está falando de um time que tem muita experiência, todos já jogaram, três deles são bicampeões, um é semifinalista, o outro é finalista, chegou nas quartas de final, melhor dizendo, e o outro é vice-campeão. Então, é um time que certamente não vai sentir a pressão, mas, coletivamente, o quão bem eles chegam para esse Major? Eu acho que eles chegam bem confiantes, né? Mediante o que eu falei até na pergunta passada, foram cinco participações, cinco finais, o time está num clima muito bom, a gente vem de alguns bootcamps também, o pessoal está muito empenhado, muita conversa. Então, acho que, assim, claro que a gente está agora num nível maior, né? A gente está num Major, mas a gente está bem confiante que a gente pode alcançar objetivos maiores. E o teu primeiro compromisso é contra a Spirit, um time que mudou recentemente, um time que conseguiu a classificação pelo RMR europeu, que a gente sabe é o mais disputado, é o mais acirrado. O que vocês têm preparado para eles? O que você pode nos contar desse primeiro confronto? Cara, eu acho que o time estava mais focado na gente mesmo, né, nessas últimas semanas. A preparação contra a Spirit vem de agora, nos últimos dias, né? O time está confiante nesse confronto, apesar de ser um confronto difícil. O time da Spirit, por mais que tenha mudado recentemente, na minha opinião, pelo menos, ainda continua. Eu acho que é um time difícil, acho que é um time que pode surpreender nesse estágio agora. Eu acredito que pode ser um time com potencial para passar para a Legends também, mas a gente está confiante e acho que tem tudo para dar certo. E do teu lado, do lado dos jogadores, ou se você quiser falar da Imperial como empresa, o que vocês tiram de um bom resultado desse Major? Qual que é o objetivo? Eu acho que chegar à Legends já seria um bom primeiro passo, mas acho que até como os jogadores têm falado, é um passo de cada vez, né? Nesse primeiro momento a gente espera chegar à Legends e aí o próximo passo, depois, claro, né? Chegar nos playoffs, jogar em frente à torcida, trazer esse sonho pessoal para eles, acredito, e também para a comunidade. A gente poder estar jogando em um stage que faz muito tempo que isso não acontece, também muito por causa da pandemia. E eu acho que é isso, é passo a passo. O primeiro passo que a gente quer dar agora é passar para a Legends e depois, quem sabe, é ir para os playoffs.